Oi, vamos falar sobre tatuagem? A tatuagem de raio tem como figura principal esse fenômeno que aparecia repetidamente nos mitos das civilizações do passado. Os profetas, sábios, escribas e feiticeiros entendiam que os raios eram manifestações divinas, entendidos principalmente como a reação de ira contra as atitudes dos homens. Nas tatuagens a gente pode utilizar a criatividade, puxar o risco para o realismo ou para a ilustração, tá? Um exemplo também é adicionar uma nuvem com um raio saindo dela simbolizando a tempestade ou simplesmente colocar a imagem em meio a várias figuras geométricas que também fica super legal. E que tal um realismo de como os raios caem do céu? Bem no seu antebraço, ou até mesmo pode ser aí na sua mão. Você pode representar Zeus também no seu risco que fica maravilhoso ou simplesmente colocar um animal que você tem alguma admiração. Agora por fim, veja que maravilhosa essa tatu toda na tinta branca. Sensacional, né? Sensacional, né?